Opa, aqui é o Charles e nesse vídeo eu vou falar sobre habilidades essenciais a um consultor. A primeira delas eu diria que é a comunicação. O consultor precisa se comunicar bem. E aí eu não estou me referindo só à comunicação falada ou escrita. Eu me refiro também a como o consultor deve se portar, como ele deve se comportar, como ele deve se vestir. Porque tudo isso transmite uma comunicação. A forma como eu me comporto, a forma como eu falo, a forma como eu me visto, como eu me dirijo às pessoas onde eu estou. Tudo isso transmite uma mensagem para quem está do meu lado, para quem está me vendo. E o consultor precisa ter cuidado com isso. Eu conheço um caso de um amigo consultor que conta, um cliente chegou para ele e disse assim, olha, a sua imagem não transmite credibilidade. Por isso, por isso, por aquilo. Disse lá as razões, mas o fato é que a forma como eu me visto, como eu me comporto, como eu falo, tudo isso transmite uma mensagem para o cliente, para o público, para a minha audiência, para o possível interessado no trabalho de consultoria. E você como consultor tem que estar atento a isso. Não se admite que um consultor tenha desleixo com a língua, com o desleixo na forma como escreve ou desleixo na forma como se veste e como se comporta. A comunicação é essencial para o trabalho de consultoria. É preciso, claro, ter habilidade técnica. Não tem como você ser um consultor se você não tem o conhecimento específico de uma área que seja útil e pela qual o empresário esteja disposto a pagar. Você tem que ter um conhecimento técnico de alguma coisa e este conhecimento tem que ser destacado em relação ao conhecimento da maioria das pessoas para que isso justifique, isso seja razão suficiente para que alguém contrate os seus serviços. Se a habilidade técnica que você tem é comum, de conhecimento geral, não há uma razão especial, não há nenhuma razão especial para que alguém te contrate. Então, o consultor precisa ter uma habilidade técnica, relevante, útil para a classe empresarial para que ele possa oferecer e viver da comercialização dessa habilidade. É preciso ter flexibilidade. Outra habilidade também que o consultor precisa ter é a flexibilidade. As empresas são diferentes, tem cultura empresarial diferente. Os proprietários, os donos de negócios têm comportamentos diferentes. Então, uma solução que foi boa para uma empresa não significa necessariamente que será boa para outra, ainda que seja do mesmo ramo de atividade, ainda que seja do mesmo segmento. Porque a cultura empresarial é diferente, a cultura organizacional é diferente, as pessoas são diferentes. A empresa tem particularidades que são muito específicas. Então, uma solução que foi boa para uma empresa não necessariamente será boa na outra. O consultor que achar que pode engessar o seu portfólio, engessar a sua caixa de ferramentas e, com isso, fazer sucesso, ele está muito enganado. É preciso ter flexibilidade para fazer ajustes nas suas soluções, no seu repertório, nos seus conteúdos, para que ele possa atender adequadamente as empresas que fazem parte do seu segmento de atendimento, da sua área de atuação. Habilidade interpessoal. Habilidade interpessoal é essencial. O consultor trabalha com mudança organizacional. E mudança organizacional significa envolver as pessoas. Não se muda um clima organizacional, não se muda nenhum tipo de aspecto relevante em uma gestão empresarial sem envolver as pessoas. É claro que precisa da colaboração das pessoas, é claro que você vai precisar que as pessoas estejam do seu lado, encampando o seu propósito ali, o propósito do seu trabalho, para que aquilo tenha êxito. Então, o consultor precisa ter habilidade interpessoal, ele precisa entender as pessoas, saber ouvir, valorizar o que elas têm para oferecer, valorizar as competências e as contribuições que elas podem dar para o desenvolvimento do trabalho. Então, a rigidez não combina com o trabalho de consultoria intrasarial. É preciso saber conduzir as conversas com as pessoas, com a equipe, com todos que estão envolvidos ali. Ter coragem. O consultor precisa ter coragem. A gente vê muito nas empresas executivos que têm medo da mudança, que têm medo de saírem ali daquela área de conforto que eles já dominam, que eles sabem que funciona. Você propõe uma mudança e o cara simplesmente fica apavorado com a ideia de mudar aquilo que ele já conhece. O consultor precisa ter coragem para enfrentar esse tipo de situação, para ele próprio também imprimir as mudanças em si mesmo, no seu comportamento, na sua atitude, no seu portfólio, para ser mais efetivo no seu trabalho. Então, o consultor precisa ter coragem para enfrentar situações, para defender o seu posicionamento, para seguir em frente com aquilo que ele acredita e, assim, prosperar na carreira como consultor de empresas. Existem outras habilidades que são igualmente importantes, mas eu diria que essas são essenciais. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.